Ai, de entregar presentes eu cansei, olha o que eu acabei de ver, esse ano me comportei bem Papai Noel vai chegar, um pouco vou descansar, eu preparei um panetone, leite e biscoitinho Vamos ficar escondidinhos, vem, vou pegar pra mim Por que fui cochilar? Acho que vai entrar Tô indo embora agora, vou vender tudo então, olha aquilo lá Deixaram pra eu lanchar, tá vindo lá Julinha, mas não tem nada na mão Sem presentinho não, 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 não Tá tudo com ladrão, com ladrão Trata de buscar, senão não vai ganhar Vou ver o que tem aqui, me devolve seu ladrão Presente pra me dar, só depois vai lanchar Toma aqui menino, sempre come tudo então Vou lavar minha mão, 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 mão Peguei pra mim então, tão, tão, tão Cadê o meu lanchão, chão, chão, chão Perdeu para o ladrão, pro ladrão Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like E se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito Fiquem com Deus e até os próximos vídeos Adiós Música 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 Música